Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tá? É o seguinte, porque hoje vamos falar dela mais uma vez, Yamaha XTZ Lander, meus amigos, exatamente. Pra quem tá caindo de paraquedas, que eu acho um pouco difícil, né? A Lander recebeu algumas atualizações pra versão 2025, né? E a gente tem acompanhado muito bem como tá o sentimento de mercado. Recentemente também trouxe o vídeo falando mais da pop, tá, meus amigos? Então, nesse vídeo em questão, eu falei pra vocês que na internet se reverberam uma coisa e na loja acontece outra. Porém, meus amigos, o que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos é uma previsão que eu fiz aqui junto com vocês há uns meses atrás, logo após o lançamento da Lander 2025, que é referente à Lander 2024. Então a gente vai trocar uma ideia, porque o que nós antecipamos está acontecendo em alguma... E uma coisa histórica... Olha, histórica assim, né? De uns tempos pra cá, não posso dizer histórica, né? Vamos dizer que é uma coisa que nós não vemos com muita frequência, mas está acontecendo agora, meus amigos. Uma trail superando uma street, exatamente. Uma street, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês. Então, lembrando que se precisar, não segura o correto Santana na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícia. E se precisar também, né? Se inscreva, se quiser, né? Se precisar é bom. Se quiser, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, né? Eu não trago vídeos com muita frequência, porque eu procuro focar mais no mercado nacional. Tem muita gente perguntando por que eu não foco no Enkman, né? No Enkman, que está acontecendo. E eu não vejo sentido, tá, meus amigos? Então é um modo de trabalho meu aqui. Eu prefiro focar mais no mercado brasileiro. Fechou? É nóis. E bora. Pois bem, cá estamos nós, tá, meus amigos? E aqui eu estou mostrando pra vocês tudo no mês de novembro até o dia 5, beleza? E aqui vocês já estão vendo como que está os emplacamentos no nosso mercado brasileiro até o dia 5. Isso aqui são dados diretamente da Fenabrave, com o acesso que nós aqui do Garage Notícia conseguimos diretamente com o órgão, né? Aqui no mercado brasileiro. E a gente já consegue ver algo, no mínimo, interessante, tá, meus amigos? Pra quem acompanha o canal que sabe que eu acompanho muitos emplacamentos das motos e vejo muita tendência de mercado, né? Tendo prever e falo pra vocês, né, baseado na minha previsão, o rumo que o mercado pode tomar em determinados modelos, tá? E agora, meus amigos, uma previsão que eu já vinha falando pra vocês desde o lançamento da Alander 2025 É que a procura do modelo 2084 seria muito grande, seria muito intenso e nós já estamos vendo justamente isso daqui Olha quem a Alander já começou superando o mês, meus amigos A Alander já começou na frente da CB300 Pra quem não sabe, a CB300, ela chega mais barata em vários lugares no mercado brasileiro, tá? Então, a CB300 é uma street, então, uma street, né, uma naked, por assim dizer, né, que a galera gosta de chamar de naked Mas, na verdade, ela é uma street, uma city street que é de 300 cilindades que caiu no gosto da galera Muita gente gosta e compra a CB300 Porém, a Alander, depois dessa atualização, por assim dizer, a Alander 2024 está literalmente sumindo das lojas, tá, meus amigos? Se chega, já vende e aqui, mais uma vez, mostra pra gente como que está a procura na loja, principalmente no modelo 2024 A galera literalmente está correndo pra comprar a versão 2024, né? Então, isso aqui mostra pra gente como que a Alander, em 5 dias de emplacamento, já conseguiu ficar na frente da CB300 Eu estou mostrando isso aqui pra vocês porque é uma coisa que não acontece com frequência, tá, meus amigos? Isso aqui, desde quando a CB300, ela lançou, que ela emplacou ali o primeiro, segundo mês, que ela assumiu a liderança Eu nunca vi isso daqui, a Alander nem sequer chegando perto da CB300 e agora, muito menos, ultrapassando a CB300 nos emplacamentos É que aqui com a Abraciclo, eu não consigo dar mais um pra mostrar pra vocês, mas aqui mostra muito bem que não teve queda de produção, tá? Essa diferença, né, essa queda de emplacamentos da CB300 com a Alander, não teve queda de produção da CB300 Ainda está a todo vapor, muito pelo contrário, em agosto foram produzidos quase 7.000 CB300 Então tem muito CB300 no mercado aí, tá, meus amigos? E em setembro foram mais 5.600 unidades produzidas, ainda de outubro, ainda não saiu, beleza? Se a gente puxar aqui agora na WebMotors, a gente consegue ver que tem muita Alander abaixo demais do PPS, meus amigos O PPS da Alander já está alto, né, mas ainda assim tem lojas jogando quase 1.000 reais abaixo do PPS, né, do preço de site Então, isso está fazendo com que a Alander literalmente suma das lojas, tá, meus amigos? Ela está numa correria total na versão 2024 Lembrando que nem todas as lojas aderem a esse tipo de preço, né, a esse tipo de política E eu fico um pouco, assim, impressionado de como que as lojas da Yamaha, ela consegue, ela consegue gerir, né, de uma forma mais eficiente Quando cai o preço, cai num monte de lojas ao mesmo tempo E nós já vimos isso na Honda, né, porque a Honda literalmente não precisa aqui no Brasil Então, meus amigos, esse foi um vídeo mais para confirmar as informações que eu já vinha trazendo para vocês, né, de uma forma mais eficiente, tá? Mostrando para vocês que nem todas as previsões a gente acerta, mas parece que na Alander a gente acertou e acertou em cheio, tá, meus amigos? Então, nós estamos vendo aqui o mercado, ele está indo literalmente, né, para onde nós vínhamos prevendo já há uns meses, tá, meus amigos? E agora a Alander está literalmente sumindo das lojas É lógico que a versão 2024, né, a versão 2025 ainda nós não sabemos porque ela não começou a chegar nas lojas E também só conseguiremos ver ainda o termômetro, né, se foi um bom lançamento, se não foi Depois de dois a três meses de lançamento da moto, tá? Então, é isso, meus amigos, tamo junto Esse foi um vídeo mais breve, mais rápido para falar para vocês Estou focando mais em vídeo rápido e dinâmico aqui Focado na notícia, porque eu não estou tendo muito tempo também para gravar Então, eu estou na correria também, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo É nóis, e lembrando, corretor Santana, precisar de um seguro, hein, está aqui na descrição É nóis, fica com Deus e fui!